Agora cê vê, é um programa que não coisa, a Fátima agora, gosto dela, eu gosto, mas ela emagreceu muito, ela tá com o garoto da Casa de Papel, ele tá sugando o couro dela. É ruim, tá? Para com isso, cruz credo. Não, tá bem, ela tá bem. Não, gosto dela, gosto mesmo, ela fala contigo, ela fala com o escritador. Agora, eu acho que o programa é muito sensual, porque é o encontro, aí você encontra um monte de gente, todo mundo sentado, não tem a música alta, não tem os pessoal, eu preferiria o Esquenta, a Regílio, Esquenta, e coisar todo mundo. Ai, mas tu não sabe de nada, tu não sabe que tá morando, quer dizer que é um programa da Fátima, é um programa sério, tá, minha querida? Quer dizer que ele faz um negócio de família, ele faz um negócio da religião, quer dizer que ele faz das pessoas que só tem problema, que às vezes ainda tem música. Eu não ajudo não? Tu não é a prova viva disso? Tu tem um puta problema, eu não tô contigo aqui, filha. Ah, não, aí eu acho injustiça. Não, eu ajudo os pessoal aqui na comunidade, às vezes eu ponho a música alta, dá a Simone Cintária pra cantar, eu dou lugar dela pra suir você, os pessoal dança aqui, às vezes reclama. Não, vou fazer um programa, acabou isso. Ai, que tudo, claro, a gente filmar do meu celular, depois joga no YouTube, vai bombar. Mas demorou, posso levantar aqui o sopar, afastar, botar as cadeiras aqui, geral senta, senta no meu colo também. Brigadeiro, os pessoal vai sentar no duro mesmo, tem tanta gente esperando sentar no duro. Ô Marcos, Bia, eu faço o quê? Tu fica atrás da câmera, escondida, pra não poder causar impacto. Primeiro apresenta seus convidados, por favor. Meus convidados é Marraia. E aí, belezura? Beleza? É nóis? Um beijo pra mim e meu castigo aí. Então, a palavra é a seguinte, é isso. Tá. Ela é de estreia, ela traz, e fala um pouco pra gente, Maicon. Sim, eu sou Maicon Marrone Jackson, sim. Sou filha da graça. Agora fala por que você trouxe a gente aqui, mano. Eu trouxe vocês aqui porque eu quero falar da coisa que hoje em dia todo mundo tá bicha, né? É bicha, é sapatão, é trans, que eu acho que é a coisa do mundo. Eu mesma, vou falar aqui em primeira mão, quando eu tinha 18 anos, eu me lembrei agora da minha prima, Ediloyne. E a Ediloyne, ela já era. E aí ela foi, ela me pegou, me engorralou no banheiro. Caraca, mano. Aí eu tava com o ladrilho assim na minha esquadra, senti gelado. Aí ela me tocou, ela me tocou no meu mamilo de uma maneira madura. E aí eu senti um pouco de frição. Basicamente foi isso. Basicamente, que história muito linda. Bem, mas a gente também vai dar dicas pra você de como sair do armário, não é mesmo? E como revelar pra sua família a sua orientação sexual. É muito curioso, né, Maicon? Que você não teve esse tato comigo, que tu chegou falando, tô chupando a língua do Pedrinho. Eu coisei com ele, sou gay. Foi assim? Eu pensei que era quando eu cheguei cantando aquele dia que eu fiz a Lady Gaga. Quando ele cantei... Não foi assim? E a partir daí ele se tornou a mamadeira da comunidade. Foi. É um passo negado. Ok. E aí fizeram aquela canção pra ele. Inclusive cumprimentaram essa canção. Por isso que um dia ele tava passando. Aí o outro virou e falou assim... Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita. E foi maravilhoso. Eu me senti muito homenageado mesmo com essa canção. Vamos só dar, acho que eu tô perdendo um pouco do ritmo. Mostra um pouco da Brice. Opa! Siga, pois eu peguei na televisão e ninguém quer ver. Tá comigo o negócio foi rápido mesmo, só que eu cantei uma frase. Isso aí! Joguei o cabelo aqui, botei no terninho e rolou. Foi lindo. Entendi, foi maravilhoso. Então assim, se você tá querendo falar pra tua mãe que você é gay e não sabe como, canta uma música, tá? Ah, tô querendo sentar, enfim. Exatamente, porque tem essa parada. O gay tem essa parada com a Lady Gaga, com a Madonna, né? A lésbica tem a parada com a Cassélia, com a Ana Carolina e o hétero é o Jorge Mateus mesmo. Quem é Jorge Mateus? Não conhece? Não. Da bíblia? O Jorge e o Mateus? Ah! Mateus, versículo 7. Jorge, São Jorge. Andava com o Mateus? São Jorge? São Jorge, mata o dragão! São Jorge, mata o dragão! São Jorge, mata o dragão! Já dizia o Jorge Benjó. Fã, mãe! Exatamente. Falando de pesadelo, sonhei com a minha sogra, a vaca! Olha, eu sonho com sogra, eu jogo na cobra. Eu realmente, aliás, se eu sonhar com o teu pai, eu jogo no cavalo, né? O que? Nossa mãe! Aquilo é uma... Ô, nu aquilo? Teu pai nu, Prit? Olha, teve uma hora que ele dormindo, tava nu, que ele se virou... Pai, para! Mãe, para! Ai, Moacir! Para de me pompe dos detalhes! Eu tô com incontinência urinária por causa do Moacir! Mãe, me pompe dos detalhes! Me deixou com esse chit! Vai! Então, voltando ao assunto... Ô, mãe, você sabia que a gente também podemos assim interpretar pesadelos? É, tu sabia que é bem pesadelo, se você comer antes de dormir, dá pesadelo? Não, eu acho que eu não como antes de dormir, tô fazendo dieta! Tá de dieta? Ô, porra! Ô, mãe! Agora, tu falou esse negócio de dieta, eu tô pensando aqui, será que aquele garoto Rassum, ele fez uma redução do estômago? Quer de que ele tinha muito pesadelo de frente? Vamos parar e falar a vida dos outros? Aqui, ó, fugiu! O que? A tua vida foi tomar conta a vida de Rassum, a tua fugiu! Eu não quero ficar seguindo esses artistas, hein! Que esses artistas é tudo putaria, hein! Que é um negócio de um fulano tá comendo cicrano, que o cicrano tá dando pra fulano, Que quando eu vi, quando tu vê, teu c*** tá na roda! Ai, queria ser artista! Eu já fui uma época! Tu? O quê? Fui! Meu apelido era Gracia Couve Frô! Couve? Acho que... Que eu já tava na peidão, era assim ó... Eu gosto! Estamos encerrando agora aqui! Pera aí, não estamos encerrando nada! Não, desculpa, fala! Ô, mãe, vem cá! Agora vamos ver se tu é boa interpretar pesadelo! Ah! Quando tu tem pesadelo com chuva, que que é? Incense! Não! Morte! Ah, é? Ah, tu me cortou pra falar isso? Tem mais! Ah! Tu queria saber! Ah, sei! E quando é pesadelo com morte, que que é? Sucesso! Então é isso que a gente vai fazer, um pouco de sucesso! Estamos começando mais um programa, Enquanto com Graça! No tema de hoje, nós vamos falar de decoração! Estranho esse tema, mãe, decoração! Ah, não tinha mais tempo pra falar, eu resolvi falar de decoração! Mas, mãe, o público que assiste o seu programa, ninguém tem dinheiro, mãe! É meio estranho isso! Falar de decoração! É, não tem problema não! Porque assim, também tu tá sem dinheiro, assim, todo pobre tem uma tia que recebe no NSS, sucesso! É, então cê vai, rouba essa tia, que ela pega a aposentadoria, tu pega dela, que tá aposentada mesmo da cor que São Pedro chama mesmo, que quem tá aposentado já tá perto disso! E aí, mãe! Olha, boa dica, Graça! Brasil! Olha, é assim! Tá! Ah, tu me chamou o microfone pra falar isso? Que porra! É, então é importante mesmo falar o negócio de decoração e comprar os eletrodomésticos, né? Era isso que tinha que falar? Era! Tá! O eletrodomésticos que cê compra, é, muita coisa, muita coisa que tinha no mundo dos ricos que hoje tá chegando no mundo dos pobres. E aí, eu já sei o que? Um eletrodoméstico... Não! O Mike Batista! Ai, maravilhosa, Mike! Porque... Xuxi! Piada 10! Que tava no mundo dos ricos agora! Pesado! Que quesito piada 10! Olha aqui, é... E também tem uma outra coisa que tava no mundo dos ricos, mas no mundo dos pobres, que foi o eletrodoméstico, que foi criado em homenagem ao nosso técnico da seleção brasileira. Qual, mãe? O Romy Titi! Ai, maravilhosa! Piada! 10! 10! Jogava o santo! É! O eletrodoméstico muito importante, que todo pobre vem em casa, é uma tv de Seraprana. Ai, isso é verdade. Quer dizer que você pensa bem, o pobre não tá com condição de sair de casa, põe na pizzaria, no teatro, no cinema que seja. Ele tem que ficar rompendo da quesateria e da residência. Claro! Então, ele precisa ter um motivo de se divertir, então ele vai ter com muita tv de Seraprana. Aqui no nosso caso, a tv de Seraprana, é graças a nossa graça maravilhosa, a nossa rainha, que vendeu um pulmão para isso. Ela não vendia, não! Ela não vendia o pulmão, não! Não vendeu? Não, ele tava pagando 427 reais, no pulmão zero bala, e tava pagando 310, no que era esfumante. Ai eu descobri que eu fumei erva daninha. Mãe! Deu barato? Fiquei com larica. Fiquei comendo chocolate a noite toda! Fiquei, não, mas agora sou normal. Meu Deus, perdeu. Bem normal. Bem normal. Não, nunca mais fumei. Tá legal. Vamos só para dar uma desbaratina. Mas o santo dela fuma. Fuma até hoje. Santo dela fuma. Fica só de achar. Então, Velninha, é que a gente tá analisando aqui pra ver se o Erikson e a Gabi realmente estão namorando, ou se entre aspas é apenas um lance passageiro. Ai gente, mas isso é muito fácil de descobrir. Macumba ou DNA? Não, querido. Nenhum nem outro, entendeu? Acho que você tem que ficar atento aos sinais. Com certeza! Cara, outro dia eu não fiquei atento aos sinais e eu quase fui atropelado. Maikinho, meu querido, não tem nada a ver com esse tipo de sinal, tá? Você tem que ficar ligado numa coisa. Por exemplo, assim, tá? Vamos começar. Vocês dois dão a mão na rua? Cara, eu... Não sei, acho que a gente dá. Acho que a gente dá. Dá a mão. De dia ou de noite? Qual a diferença? Toda a diferença, gente. De noite você pode estar bêbado, saindo da noitada, faz um ato impulsivo, pega na mão, quando você vir, tá de mão dada. Agora de dia é o quê? É uma coisa pensada, entendeu? Tem sentimento, tem comprometimento, entendeu? Agora que você falou, eu lembrei. A gente dá a mão de dia. Opa, ponto pro namoro. Que isso? Passa ou repassa? Não, Maikinho, não é, tá? Vamos lá, mais uma. Por exemplo, vocês dão um beijo na boca na rua? Ela é um pouco tímida, mas damos, damos. De dia ou de noite? Ai, caceta. Acho que... De noite. Isso daí é ponto pra incerteza. Ah, meu Deus. Não é passo ou repassa, mas acabou de colocar outro time no jogo. Maikinho, vamos lá, mais uma. Você sabe, por exemplo, tudo que ela tá fazendo, onde ela tá todo dia? Vocês falam o tempo todo. Todo dia é um difícil, velho, Ana. Ih, gente, isso aí tá me cheirando meio ponto pra incerteza. Não, mas é mais por causa do operador, entendeu? Porque acaba o pacote lá, 20%, mas mensagem dá pra mandar todo dia. Gente, ponto pro namoro. Aí. Parabéns, né? Você dá licença que eu vou ali rapidinho perguntar pra ser o suporte show ali. Você não quer tirar umas férias pra te brincar? Maikinho, vamos brincar assim, ó. Quando você tiver outra ideia, idiotinha, a gente conversa, tá bom? Vamos lá. Finalíssima. Você sabe onde Gabi está neste exato momento? Ela está a três, dois, um, passos de entrar em cena. Oi, Erikson. Oi, tudo bem? Tô falando de mim? É, a gente tava aqui analisando, Gabi, pra ver se vocês realmente estão namorando. Ah, entendi. Erikson tá querendo, assim, uma posição mais definitiva se eu tô namorando com você. Mas o que você chama de definitiva? Não sei também. Definitiva é assim. Você troca os status do Facebook, posta foto, assim, juntinho, de pezinho colado no frio vendo filme. Eu acho fofa essas coisinhas de namoro. Ah, você quer fazer isso? Aham. Mas você acha que você tem recurso pra namorar? Porque, assim, namoro envolve várias datas. Tem o aniversário da pessoa, o aniversário de namoro, Natal. Ai, gente, mas é muito custo. É. Deixa eu ver nas minhas finanças aqui, rapidinho. Tem que ver se tem condição, né? É, de tarcando, né? Jovemos fora 47, a gente tá aqui na Praia Grande, joga fora 42. Aqui, ó. As minhas finanças tão falando pra gente manter mais ou menos como tá mesmo. Gente, Kombi sem ar condicionado tem que tá em movimento. E de janela aberta, né? Senão a gente vai fritar aqui. Olha só, gente. Se Velna e Gabi não saírem do banheiro logo, eu não vou ter mais como fazer vídeo. Entendeu? Tô há 15 minutos dentro da Kombi fazendo story parada. Eu falei pra minha comadre, não bota pimenta. Não bota dedequeiro. Falei, vai dar, dizem que essa é uma peixada. Mas eu também avisei que a receita era baiana. Não aguenta comer, come saladinha. Aí, rapaziada. A despeito da situação intestinal das duas, nós vai precisar rachar a gasosa. Firmeza? A minha boca queria sem gases mesmo, hein? Tá bom, pede uma com gás pra mim. Uma sem gás ou uma com gás? Pra mim uma com gás também pode trazer um sex on the beast. Rapaziada, é sério. Eu tô falando a respeito da gasolina. Não, gente, mas peraí. Você não ia fazer um favor de levar a Kombi do Rio pra Santos pro seu primo? Agora a gente vai ter que pagar a gasolina. Ô, Jéssica. A gente tá ganhando a viagem, tá? Uma mão lava a outra. Não, é relativo. É relativo. Lavava uma mão com a outra, a outra ficava com sabão. Quando eu lavava a outra com a uma, a uma ficava com sabão. Eu só consegui tirar o sabão das duas quando eu lavei as duas juntas. Ai, para de maluquice, Marco. É, mas Jéssica falou faz sentido, porque essa Kombi aqui é pra Santos com ou sem a gente? Não, não. Mas levar a rapaziada é um plus a mais. Gente, olhando por esse ângulo, ele tá certo. É, por esse também. Não, é sério. Não, gente. Levar a Ferginão de Terezinha é dois plus. É bem a mais do caso. E olha a sua inveja ali no acostamento pedindo carona. Mas ela não vai embarcar, tá? Pior que se a polícia parar a gente, vai achar que olhar pra Jéssica vai achar que a gente tá fazendo carregamento e ele não souveste. Relaxa, que pincher é considerado animal doméstico. Gente, o pior é ficar aqui nesse tejo, nesse caloço, aí tem o que fazer. Tadinho, cai aqui. Não pode. Cuidado pra não afogar ele, tá? Mas e aí, galera? Com o lance da gasolina, cada um dá um pouquinho. Pô, eu adoraria, Sanderson, mas é que eu tô sem nenhuma gasolina aqui pra te dar. Quê? No final do Tizinho, quando o Pelaco da Brite, ele dava lá um passo com os polícia, o polícia dava a gasolina pra gente e achava que ia ser a gasolina. Nós íamos embora. Tizinho era bom motorista, é? Quê? Piloto de fuga. Fala aí, o que mais que você faz nessa rádio? Ah, eu falo dicas de praia. Paulista. Dando dicas de praia. Pelo amor de Deus, você tem que contratar uma carioca. Que entende? É? O que vocês entendem de praia? Carioca fica tomando mate e biscoito lá de polvilho lá. Por isso que fica anêmico, que nem você aí, ó. E vocês, alimenta esse corpinho como? Com um hot dog que põe purê, ervilha, que é de parmesão, sem noção. Tá me dando uma fome. Fala a boca, eu quero ser baiano, tá? Racista. E comer e a que soba na praia também é uma delícia, cara. Você tá louco. Vocês não sabem nada de praia aí. Amor, vocês vão pra praia de sunga, tênis e meia. A gente podia parar por aí a discussão, né? É porque a gente trabalha a semana inteira, né? E vai em final de semana só pra tirar um lazer, tá ligada? Agora vocês não têm emprego ficar o dia inteiro na praia. Gente, não tem nada a ver isso, tá? A gente fica na praia, a gente faz o quê? Aqui a gente pega um bronze, fica a garota com o corpo dourado, entendeu? Já vocês vão pra praia, fica igual uma pimenta vermelha, um camarão. E camarão a gente também come na praia. Que, aliás, eu tô morrendo de fome. Cala a boca, Michael, por favor. Então, deixa eu trabalhar com você nessa rádio. Eu sei imitar várias vozes. Tipo o quê? O que você faz aí? Eu sei imitar a Xuxa. Quero ver. Quer ver? É... Baixinho. É muito importante o que eu vou falar agora. Inclusive, eu tô muito feliz de estar aqui em Santos. Porque tu não sabe, bicho, sério. É... Meu primeiro amor é daqui de Santos. Olha, é verdade. Eu já peguei ela, entende? Realmente, foi muito feliz. E é por isso que eu tenho aqui. ABC, ABC... Ai, gente, desculpa. Eu não sabia que a gangue tava em reunião. Eu tô trabalhando? Não, Regineu que chegou aí querendo dar um crel. Você podia dar uma chance pra ele, né, Terezinha? Obrigado, Jéssica. Gente, vocês iam formar um casal super fofo. Entendeu? Um gordinho aqui, um gordinho ali, dois gordinhos juntinhos. Manico, profitei de botar gordo com gordo. Eu, hein? Eu sou exceção, tá, meu bem? Que meus bofs são tudo barriga tanquinho. Gente, já você é a máquina de lavar inteira, né, linda? Aplausos Jéssica, você tem que entender de uma vez por todas Que a gente não tem mais paciência Pra esse tipo de brincadeira Você não sabe o que gordo escuta É cada coisa Tipo o quê? Tipo táxi O gordo tem que ir lá frente Porque ele não cabe atrás com os amigos E viaja isolado na viagem Entendeu, Jéssica? E o motorista ainda oferece pra chegar o banco pra trás Com requinte de prioridade, tá? Ai, gente, não é boa Vocês estão paranoicos, cara Isso é uma gentileza Vocês estão tudo levando a ferro e a fogo, entendeu? Outro dia também, Terezinha ficou puta Porque eu falei, cara, essa saia te engorda Não é a saia que engorda Quem engorda é o mocotó, é o hambúrguer, é a cerveja É isso que engorda É o gente encarinhoso que vocês tem a maneira de dizer Que a gente não pode usar aquela roupa Você para de gongar gordo, hein Para de gongar gordo Que gordo é legal sim E olha só, gente Vamos parar com essa história aqui de documentário Por favor, dispensa essa equipe aqui Para de fumar, por favor Respeito o artista Pelo amor de Deus Gente, espera aí só um instantinho Há dois minutinhos que é normal isso Os showzinhos realmente foi tudo fechado de boca a boca Pode se cancelar Agora, no documentário Tem contrato assinado A gente tem que ir até o fim Que é lindo, entendeu? Ah, que ótimo Entendi Aí o documentário vai ser sobre o quê? Vai ser sobre um artista em decadência Vai ser sobre o... Um artista que cancelou tudo e desistiu da carreira É isso Nossa, vai bombar esse documentário Maravilhoso Sabe o que aconteceu? O seu cortisol alterou de estresse É normal Sabe? A gente podia pegar Para o documentário também ficar bonito A gente viaja Acha umas paisagens bonitas Você entra em contato com a natureza Que é importante Põe um pezinho de areia, de grama Pintura Você adora pintura Desculpa Imagina Estava meio... Isso é o... Alterado eu fico meio agressivo Desculpa mesmo O artista o... Sila O artista Orsila Já sei Por que a gente não vai para a sua cidade de Natal? Murundu A cidade toda Primo que estava enjaulado Desenjaula E todo um... Vede nada Vede nada Cheio de... E televisão, rádio Youtubers Por favor Você vai conseguir uma coletiva de imprensa? Imensa De 14 a 140 repórteres Só para você Ah, então eu acho uma boa ideia Eu até animo mesmo Gostei de verdade disso Então pega o meu cartão Pega o meu cartão e aluga um carro Um carro bem, entendeu? Bem para eu chegar chegando Assim Esse é o Ferdinando que eu conheço Oi Esta manhã é importante para todos nós Depois de 5 anos Longe de la cita Ferdinando retorna Oi Amorundu Da tua cidade de Natal Ele veste um vestido belíssimo Num carro máquina belíssimo Com uma pulqueria belíssima É um retorno grandíssimo Para todos nós Estão muito nervosos Porque realmente é muito emocionante Hoje ele vai encontrar todos esses fãs Amigos antigos Que estão todos cobritos E acham que eu estou nervosa Também amigos de infância Está se aproximando Está chegando Para esse momento Iloki Vejam que vestido é esse Só uma judinha pequena Bom dia Amorundu Boa tarde Itália Tem paz Está todo mundo chegando também Porque teve Tudo bem Marcos TV Campestre Estou muito feliz de estar de volta aqui A Murundu Minha cidade de Natal Que eu tanto amo Cadê as pessoas? Cadê a galera? Aqui o Daniel Está aqui Eu sou Marcos TV Campestre Sim, mas cadê Murundu? Cadê o povo? Então, Murundu acabou Foi integrada Foi anexada A campus dos oitacazes Gente, Murundu acabou Que horror Minha cidade de Natal Que eu tenho tantas histórias aqui Mas enfim A gente já está aqui, né? Tem pessoas aqui Que eu estou vendo Eu nasci ali, ó Que loucura, gente Mas vamos lá Vamos começar a entrevista Que eu vim aqui para isso Vamos dar entrevista Falar com o povo Que é isso que eu gosto De comunicar Ele não fala só de vida pessoal Nem projetos futuros, tá? Vida pessoal não Nem projetos futuros Pode começar É, mas a gente não está aqui Para entrevistar, não A gente está aqui, sim Para cobrar da prefeitura A construção da quadra poliesportiva Para que as crianças aqui Da comunidade Consigam realizar Suas atividades físicas Com segurança Essa já é a quarta vez Que a nossa equipe está aqui E não teve nenhuma resposta Da prefeitura Não representante Absolutamente nada Eu vou voltar aqui Em janeiro Janeiro do ano que vem Por favor, segura aqui Para mim, por favor Por favor A mãozinha aqui Isso E aqui, olha Canetinha, tá? Daniel, foca aqui, olha 12 de janeiro No ano que vem A gente volta, ok? Marco 12 Só marcar Isso aí Foi aí, Daniel Pode cortar Tem mais gente chegando, tá? Depois a gente vai colher também Depoimento de moradores Muita gente quer... Ih, uma briga para falar Gente, vamos para o quadro Meditação guiada Mas assim Vai puxar o mantra do Chakra O Chakra pega aqui no meio Assim, ó E cheira E... Tá com cheiro de que, seu Chakra? O senhor tá com cheiro de que, seu Chakra? Perfume Perfume E tem o cheiro de Chakra Tá com a... Coconute Ai, que amor, credo Vamos lá, gente Joga no momento Sério Tá, abaixa o som Baixou? Escolham agora Uma posição confortável Vocês dois E fechem os olhos Não pode abrir A partir de agora Imaginem que estamos Dentro de um cristal enorme Que é a nossa casa A gente Precisa faxinar essa casa Cuidar desse cristal Como a gente cuida da nossa pele Incluindo de Skin Curl Vamos varrir pra fora Descansamentos negativos Cadê a vassoura? Cadê a vassoura? As energias ruins, gente Ai Traz o rodo pano Toda energia ruim Que tem aqui no vídeo De focar Tá? Tá abrindo o olho, Nicole Sério Para, Nicole Não abre o olho, Nicole O Ney tá fazendo certo Ele vai ganhar um milhão de reais Ai Nossa Fecha, amiga Falou no aquel Tenta tirar tudo de ruim de vocês Esse cheiro de álcool Que o pessoal da banda Bebeu muito, né? Enfim Tenta tirar todos os boy list Da sua cabeça Ney Vamos pulir as paredes agora Desse cristalzinho Com carinho Amém, blogueirinha Amém, blogueirinha Aquele abdômen Que foram 15 segundos mais felizes Da minha vida Tá? Deus é com a gente Podem mentalizar esse abdômen Nossa, que delícia O teu boy tem Meu Deus do céu Para de olhar meu boy Eu tô com o olho fechado Pra você ficar olhando O que você tá vendo, Nicole? Que você tá abrindo agora Eu tô vendo meu marido Qual o tamanho do teu marido? 1,94m E de cintura? Cintura? E mais embaixo? Dos pés Dos pés Dos pés Nada posso declarar Nada, é lógico O que você vê, Nicole? Eu vejo o amor Quanto ele causa? Não posso declarar Por favor, Nicole Eu tô te implorando Não, para de ser danada Vou abrir meu olho Eu, hein? Troqueira Tá, os meninos cantam Céu Azul E as meninas Opa, mas a gente tenta A gente vai cantar Não é sério Tá bom? Os meninos vão começar Meninos primeiro Mas não era no final do programa? Não, agora é agora Ok, alguém me lembrar ali? Então, rapidinho Tem aqui, ó Tem aqui Primeiro Pode ir na frente Na frente Na frente, vamos lá Essa é pra vocês, multishow Não muito na frente Vamos lá Que o cara aparecer também Peraí Com medo da mão Yeah E ó, quando começa? Quando começa, vamos lá Quanto à luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui não Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Quem tem uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia Tem certeza? A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Mas só queria te lembrar Olha lá Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E cantar Não é fora Já com seja o dia Como se vê Vadiar O que me falta É nossa alegria Tão natural Quanto à luz do dia Frão 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 Lindo, TED Lindo, TED Tem até feio especial ali das falas Obrigado Faz a carreira só O Pati, você estragou a apresentação do Galo Cotinha Ele é maravilhoso Eu sou maravilhoso O Pati foi um apoio moral Eu jogo games, gente Eu não sei cantar Agora é a vez das meninas, tá? Vamos militar nessa música Só que são meninas cansadas São meninas Meninas que estão com cabelo acoplado Sim, só que não é na cabeça Tá bom? Então a gente agora Vamos ficar sentada Vai ficar sentada e vai cantar Vai ser uma coisa mais Caetano Veloso Acústica, sentada Tá? Você vai fazer o início Só pra eu lembrar Tá? One, two One, two, three, four Oh, diretor Eu sei que vocês estão cansados Eu sei que vocês estão cansados Mas diretor pediu Não pediu Ninguém pediu nada Ele pediu Vai com teu eixo pra lá Vlad, tenta aí O programa é dela, né? Eu vejo na TV o que eles falam Eu vejo na TV o que eles falam Não é sério Eu vejo na TV que não é sério Vejo que o Galinho na TV não é para sério Não é sério Não é sério Eu vejo que a TV não é levada sério Eu vejo que a Foquinha não é levada sério Eu vejo que a Day também não é levada sério Que perdeu o The Voice Os jogos de Minecraft não é levada sério O YouTube de Minecraft não é levada sério Não é levada sério Cintia, Cintia Não é sério Agora, ó Eu vejo que Pabllo Vittar não é levada sério Eu vejo que Pabllo Vittar não é levada sério Eu vejo que Pabllo Vittar não é levada sério Não é sério A Anitta no Brasil não é levada a sério A Anitta no Brasil não é levada a sério A Anitta no Brasil não é levada a sério Não é sério A carreira internacional da Anitta não é levada a sério Não é levada a sério Eu vejo que a carreira da Anitta não é levada a sério Não é sério Eu vejo que o Henrique não é levada a sério Eu vejo que o Henrique não é levada a sério E eu vejo que o ERC não é levada a sério Sempre no TED Eu vejo mãe de pet no Brasil não é levada a sério A Militante no Brasil não é levada a sério A militante no Brasil não é levada a sério Não é sério Tem mais algum? Nem mais um change? Deixa eu fluir Uh, 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 uh Glória Groove! Vai segurando! Uh! Eu encerrei a minha militância Só a última! Vai! Vejo que a drag queen no Brasil não é levada a sério Drag queen no Brasil não é levada a sério A drag queen no Brasil não é levada a sério Não é sério A Lorelai Fox do Brasil não é levada a sério Lorelai Fox do Brasil não é levada a sério A Lorelai Fox do Brasil não é levada a sério Não é sério Obrigada, Brasil Uh, 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 uh Essa foi uma canção em forma de militância Douglas, entra com a roupinha deles A roupinha, beleza Ah, ok Porque tem um pedaço de cojinha aqui Ah, ficou uma coisa... Obrigada, Douglas Ficou blogueira, ficou blogueira Ficou gamer, ficou garota gamer Nossa, combinou muito com o Daddy Nossa, a blogueirinha tá linda hoje Nossa, a blogueirinha tá linda hoje, gente A Samira tá de festa Samira, o look, escolha o look Gente, adorei Ficou muito bom em você Ficou muito bom em você Esse rosa vai ficar com a peruca preta Que é mais blogueira Pra contrastar, né? Esse aqui é mais gótica Vai ficar com a blogueira Por que vocês usam peruca? Fica tudo na boca, mano Vocês não, que eu não uso peruca Mas o meu cabelo é natural, tá? É, mano, obrigado, Ralece Olha, fica tudo na boca, mano Deixa eu ver se eu gosto Gostei, mano Ajuda, gente É... nem tudo a gente faz sentado, não, tá? Quem me chamou? Se quiser ajudar... Vamos levantar Quem vai querer... Olha que multichow faz eu fazer É, o que que tá acontecendo? Já pôs eu pra dançar lá No meio de todo mundo Agora é isso aqui Mas nada contra Adoro você Peraí Pati Olha, que peça de roupa é essa? Como faz? Isso aqui é um camisolo É a drag dele Que drag é essa, meu pai? Drag... Drag... Drag soma lenta É por cima da roupa? É Gente... Vamos lá Vai Assim, assim, Pati Ajuda tudo, né? Eu tô ajudando Peraí, Samira Peraí, Samira Vou aí Eu não sei o que foi isso Que isso que eu tô pondo? Ai, eu ia acabar Eu tô ajudando Nossa, tudo a ver isso aqui, hein? Nossa, tá lindo demais, gente Pra se ficar uma drag que é feita Peraí, gente Peraí, gente Aí Adorei Tem acessórios, tem acessórios Aí, meninas E meninos também, tudo bom Mas por que exatamente isso? O que que aconteceu pra gente tá assim? Vocês são drags A gente perdeu o controle da coisa Eu também não sei Alguém votou Alguém quis isso Começa por aí Eu quis O programa é meu É só isso? É Tá, vou montar vocês agora, meninos Gostou? Vai dar muito trabalho Meio indiana Ó Pati, fique por favor Boquinha Boquinha de quem que é a Cat Como é que é? Uh Ai, vamos lá Nossa, Pati Você não tem lábios não Você tem que colocar, hein? Ah, essa daqui é igual a sua Que acende a luz É a minha verdade Ah, tá Eu fui obrigado a trazer Porque se eu não trago as coisas da minha casa O programa não tem nada Nossa, que gloss bonito Olha, tem gloss Nossa, gente Que gloss Tem gloss Passa gloss Que maquiagem é? Isso aqui é aquelas maquiagens Comprinhas baratinhas A 25 Comprinhas baratinhas de real É pra dar de brindinho Festinha, gente Fazer vídeo Você já faz vídeo Rebalando lixo Joga fora Ah, é maquiagem do Brasil Não é levado a sério Não é levado a sério mesmo Não tem nem maquiagem Pra usar Esse pó aqui Se passar, cai a pele Eu tô muito Samira Close Eu tô muito Samira Close Viu que eu não usei você Adorei Adorei Gente, adorei Achei linda Tá bonita Obrigada Gente, qual o seu nome de drag? Patife Não Galáxia Escolher o nome dele A padrinha aí Abençoa ele Eu vou te abençoar Vai É? Gostei É... Patrícia Fernandes Olha Eu gosto desse nome Patrícia Faria Eu gosto Ih, você animou Pati Faria Ele se animou Pati Faria Pati Faria Pati Faria Gente, tá aqui Pati Faria com vocês Adorei E essa aqui Que é crente Essa? Essa é Samira Oppen gosta? Cláudia Cassote Cláudia Cassote Por que Cassote? Porque é um Cassotinho E Cláudia Porque tá evangélica Com essa roupa Tá uma coisa bem Cláudia Irmã Cláudia Meio Cabelão Da Assembleia de Deus Cheira o cangote do boy Sinta a pegada dele Respire Relaxe Que tiro foi esse? Ei Fala pra esse boy Que tiro foi esse? Que você é estraçada Com uma vida merda Uma vida merda Ai da Jojo Fala que você é uma vida merda Eu? É Tá gritando por quê? Porque eu não sou feliz Tá satisfeita agora Eu não tenho uma vida feliz não Vai aceitar Jesus, blogueirinha Lia, canta pra gente Qual? Qual? O ritmo que a gente fez É o maior sucesso Vamos lá Vocês vão cantar comigo? Vamos sim Se lembra a letra Ao vivo É mó fácil Nossa, que é muito alta Gente, nas câmeras Tem que deixar o anão no meio Taca O anão no meio Taca Taca, taca, ela taca a raba Taca, taca, ela taca Ela taca pra cá, taca pra lá, taca pra frente, taca sem parar, let's go. Taca pra cá, oitaca pra lá, taca pra frente, sai do chão, Rock in Rio. Ai, caralho, essa bunda tá foda, hein. Peraí, 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 peraí. A hora que vocês cantam. Vocês que cantam agora. Vai, Rock in Rio, tira o pé do chão! Sai do chão, cidade do Rock in Rio. Uuuu! Uuuu! Eu me acostumio, gente. Uuuu!